Todos são culpados, todos são sujos, todos merecem castigo! God, my God! Que o raio divino caia sobre essa igreja e não deixe um só tijolo de fé! Deus, meu Deus, faça de mim o instrumento de sua vontade! God, my God, que o raio divino caia sobre os pecadores! Agora! Não! 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 Obrigado.